Bem, vou fazer um vídeo com uma pergunta que eu recebo com muita frequência, principalmente lá no Instagram, mas aqui no YouTube também, né? Júlio, qual o significado da microangiopatia ou gliose no encéfalo, né? Então, o que acontece? Existem algumas alterações, eu sempre gosto de contar um pouquinho a história da ressonância pra você entender. A ressonância final da década de 80 popularizou na década de 90 e tá cada vez mais comum a pessoa fazer o exame de imagem. E muitos dos achados que a gente vê na ressonância são achados inespecíficos. O que é que é um achado inespecífico? Que muitas vezes não tem significado clínico com a sintomatologia, não são doenças que se agravam. E o radiologista, quando ele vê o exame, o papel dele é descrever o que ele está vendo. Muitos deles, às vezes, suspeitam, né? Fazem suspeita de diagnóstico, mas ele não examinou o paciente, não conversou e acaba ele tendo um papel bem descritivo. E na hora que ele vai descrever, uma das imagens que chama a atenção, numa das sequências da ressonância que a gente chama FLER, é que a substância branca, às vezes, aparece meio esbranquiçada. E isso aí no FLER a gente chama da gliose, microangiopatia. O que seria isso? Seriam essas alterações dessas substâncias gliais, né? Que dão essas características. O que isso significa? Tem alguns significados. Muitas vezes, no processo de envelhecimento, principalmente para as suas acima dos 40, 50 anos, essas pequenas regiões são cicatrizes de uma vida, né? A gente sabe de alguns fatores de risco que podem dar essas imagens, principalmente as doenças cardiovasculares, ou alteração de colesterol, glicemia, hipertensão. São pessoas que frequentemente vão ter esses pequenos vasos do cérebro que irrigam essas regiões, às vezes danificados e dando essa imagem de gliose. A enxaqueca, a gente sabe que predispõe também. Pacientes que são enxaquecosos, que têm enxaqueca, têm maior frequência dessas microangiopatias, né? E elas são imagens que, às vezes, o paciente fica preocupado, né? Com as doenças desmelinizantes, que, às vezes, aparece e, às vezes, a suspeita do radiologista, ele pode colocar qualquer uma das duas, né? Fala pequenas áreas de desmelinização. Mas são doenças e imagens diferentes. A clínica é diferente de um paciente que tem esclerose múltipla, doença desmelinizante, de um paciente que tem, eminentemente, essas microangiopatias. Então, basicamente, para resumir para vocês o que é um achado relativamente comum, pessoas de mais de 40, 50 anos, principalmente aquelas que têm fatores de risco para doença cardiovascular, que fazem essas microvasculares ações, terão obstruídas em diversas áreas, e que, de um modo geral, ela não tem grande significado clínico. Alguns pacientes vão precisar ter feito toda a investigação cardiológica. Não é incomum você pegar no paciente, no consultório, veja aquilo, quando faz, quando foi o último check-up que você fez. Não sabe o paciente hipertense, o diabético, sem estar bem tratado, né? Tratado de forma adequada. Então, ele pode ser um sinalizador. Mas, em alguns contextos bem específicos, de um modo geral, do ponto de vista da gente, neurocirurgião e neurologista, ele acaba sendo um machado de exame de imagem e que a gente, às vezes, liga o sinal de alerta para essas outras doenças, mas ele, em si, geralmente, não é o que vai se agravar, vai gerar um problema maior, tá bom? É diferente de imagem de tumor, é uma imagem completamente diferente, tá bom? Espero que tenha ajudado, tenha tirado um pouquinho da dúvida, porque a gente encontra tão pouca imagem ou texto sobre essa doença ou essa alteração de imagem justamente por isso, né? Porque, de um modo geral, não é nada que vai mudar seu tratamento nem nada tão relevante para a gente que está comparando com a avaliação clínica, tudo isso. Espero que tenha ajudado. Obrigado.